E na questão também da outra coisa que eu queria se perguntar, é a questão da sua infância. Como foi que você passou muitas dificuldades, você veio de uma família já bem estruturada ou veio de baixo mesmo? Família pobre, né? Nunca nasci em berço de ouro, foi sempre na luta. Meu pai, lá em casa nós somos sete irmãos, meu pai e minha mãe tiveram três filhas mulheres antes de mim. E normalmente quem ajuda o pai são os filhos homens, o pai na roça. Então os filhos mais velhos do meu pai eram mulheres, que não poderiam ajudar ele na roça, ajudavam a minha mãe em casa. Então acabou que o filho mais velho do meu pai, o primeiro filho homem fui eu. Depois de três filhos nasceu eu. Então desde pequeno, como eu era o único filho homem, eu comecei a ajudar meu pai muito cedo. Então assim, com oito anos, nove anos, eu ralava muito já, meu pai ajudava muito meu pai. Então já capinei, já rocei pasto, já arranquei feijão, já cortei arroz, já quebrei milho, já colhi milho. Já trabalhei de máquina agrícola, já meti com carvoeira, uma época na minha vida. Inclusive é um serviço, acho, dos mais pesados que eu já fiz assim na roça. Porque a gente tem que tirar o carvão do forno ali, muitas vezes para completar uma carga de um caminhão. Não está no dia de tirar ainda. Você tem que entrar no forno com a temperatura ainda muito alta. Você soa muito, respira aquela poeira preta de carvão ali. Então assim, já sofri muito. A infância não foi fácil. E quando eu era mais novo, eu me lembro que eu tirava o leite. Meu pai às vezes tinha que sair e ficar uma semana, duas semanas fora. E aí lá na minha região, as pessoas viviam a base da economia. A economia da região era a base de pecuária e agricultura. Na minha região em específico, era mais laticínios. Então assim, o pessoal vivia de vender leite lá. E tirava leite e passava um carro, um caminhão leiteiro, pegava todo dia às sete da manhã. Então às sete da manhã eu tinha que estar com leite naquele ponto certo ali para o caminhão passar e pegar. Se eu errasse a hora, o caminhão passava e eu não me esperava. Então assim, e não tinha despertador naquela época, não tinha televisão, nada. Era só um rádio de pilha na roça, não tinha energia. Então assim, eu com uns 13 anos de idade eu tinha que acordar sozinho. Tinha que levantar, tirar o leite, pegar um cavalo no pasto, arriar e colocar o leite em cima ali, duas latas de leite, duas braunas de leite ali e chegar no lugar às sete da manhã. Então assim, desde muito novo que eu sempre tive muita responsabilidade. Meu pai delegou isso a mim. Então assim, desde muito pequeno que eu tinha essa responsabilidade de honrar os compromissos certinho. Então assim, eu ralei muito. Mas assim, foi tudo um... Aprendizado. Com certeza um aprendizado. Acho que tudo isso contribuiu para a minha formação, para o ser humano que eu sou hoje. Sem dúvida nenhuma. Cara, é difícil que eu também, na minha infância, eu passei minha infância praticamente toda sem energia. Eu vim ter energia em casa em 2013. E era difícil para nós escutar, ouvir música, era só no rádiozinho de pilha e tal. E como que veio assim a sua paixão pela música, já que na sua casa, digamos que não tinha energia? E assim, como foi que você passou a ter amor assim pela música, velho? Então, na minha região, só os fazendeiros ricos, os mais ricos assim, tinha gerador de energia. Nós nos deslocavamos até essas fazendas de fazendeiros que moravam não muito próximos para ver um jogo da Copa e tal. A gente, às vezes, andava aí três léguas. Uma légua é 18. Uma légua são seis quilômetros. A gente andava então 18 quilômetros aí para poder assistir um jogo da Copa do Mundo. Andava longe assim. Me lembro que naquela época eu tinha sonho de ter uma bicicleta. Não tinha. Me lembro que os filhos dos fazendeiros tinham umas bicicletas monareta. Aquelas bicicletas que eu tinha vontade de ter demais. Será que um dia eu vou ter uma bicicleta dessa? Então, assim, foi tudo muito difícil. Sobre a música, acho que a primeira influência, assim, para eu ter vontade de ser um músico um dia, foi o meu pai, né? Que tocava acordeon. E depois, logo quando eu fui crescendo, fui me dando mais por gente, né? Já na adolescência. E aí eu soube que tinha duas tias, irmãs do meu pai, que eram cantoras. Era uma dupla. Que eram as irmãs freitas. E elas foram a primeira formação das irmãs freitas. Inclusive, as irmãs freitas continuam até hoje, porém, com uma formação nova. Acho que já mudaram a formação algumas vezes. Mas a primeira formação, que cresceu muito na época, eram duas tias minhas e irmãs do meu pai. Para mim, foi uma referência, assim, musical na família. Porém, elas eram uma dupla sertaneja, né? E quando eu cresci, foi no forró que eu tive a oportunidade de começar. E aí eu continuei no forró até hoje aí. Então, assim, as referências meio que foram familiares, assim. Para mim, foi inspirador saber que tinha duas tias que cantavam. E eu também queria seguir aquele caminho. Então, assim, as referências meio que foram familiares e irmãs do meu pai.